Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, reestabeleceu os efeitos de uma portaria do Estado do Pará, que em razão da pandemia passou a exigir agendamento e justificativa para as entrevistas entre os advogados e os clientes presos. O Estado do Pará entrou com pedido suspensivo no STJ, depois que o Tribunal de Justiça do Estado concedeu liminar, sustando os efeitos da portaria, por considerar a medida uma violação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Lei de Execução Penal. O ministro Humberto Martins considerou que o não cumprimento das regras de organização penitenciária pode colocar em risco a integridade física dos presos, dos servidores e do público em geral. E o ministro Benedito Gonçalves autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL e dois ex-integrantes do governo estadual. A ação foi feita a pedido do Ministério Público Federal, inquérito que apura supostos ilícitos na aquisição emergencial de respiradores pulmonares. E o STJ decidiu que o instrutor de tênis não precisa de registro no Conselho Regional de Educação Física. No caso julgado, o Conselho da Quarta Região entrou com recurso especial no STJ contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que liberou a atuação de um instrutor desde que ele não fizesse a preparação física dos alunos. O relator, ministro Herman Benjamin, citou outros precedentes do STJ no sentido de não existir previsão legal expressa que exija registro de treinadores de tênis nos Conselhos de Educação Física. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau!